Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Anderson Sevilha. Obrigada pela presença, Anderson. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências dentro desse projeto e dentro da Embrapa. Hoje nós vamos conversar sobre a disseminação de boas práticas de manejo no território de cidadania do Alto Rio Pardo, no norte de Minas Gerais. Trata-se de uma das ações do projeto Bem Diverso, desenvolvida em parceria entre a Embrapa e o PNUD em prol do agroextrativismo sustentável no Brasil. Fique com a gente porque o Conexão Ciência já começou. Em 2015, a Embrapa e o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, deram início a um projeto grandioso em prol do fortalecimento do agroextrativismo sustentável no Brasil. Hoje, nós vamos conhecer os resultados desse projeto no território de Alto Rio Pardo, localizado no norte do estado de Minas Gerais. Anderson, o que é exatamente o agroextrativismo sustentável e quais são os benefícios para as comunidades agrícolas tradicionais? Bom, quando a gente fala em agroextrativismo, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós estamos falando de sistemas complexos, ou sistemas diversos. Então, as práticas estão baseadas não exclusivamente em uma única atividade, mas a composição de renda das comunidades, no caso, elas advêm de diferentes práticas, quer seja de práticas agrícolas, práticas de agropecuárias, mas também do extrativismo, que é um importante componente na composição da renda dessas comunidades. Quando a gente pensa em sustentabilidade, por outro lado, a gente está falando de uma sustentabilidade que está baseada basicamente em três eixos, ou pelo menos nesses três eixos, que seria a sustentabilidade econômica dessas atividades, a sustentabilidade sociocultural, para poder garantir a reprodução dos modos de vida dessas comunidades, e também a sustentabilidade, que seria a sustentabilidade ambiental, onde nós teríamos, no caso, a questão da promoção dos serviços ambientais. Então, basicamente, quando a gente pensa nessas questões do agroestrativismo sustentável, a gente está pensando no agroestrativismo, nesses componentes, nessa diversidade de uso dos sistemas produtivos dessas comunidades rurais, e baseado em cima desses eixos. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, particularmente em relação à questão do extrativismo, a gente está buscando a sustentabilidade da reprodução dessas plantas, das quais as comunidades fazem uso. Então, não é só a única e exclusivamente a manutenção da sustentabilidade, da existência dessas plantas, mas do sistema como um todo, ou seja, das plantas e dos animais, ou da fauna associada a essas plantas, para daí você poder garantir essa questão da sustentabilidade ambiental e da produção de serviços ambientais. Essas ações fazem parte do projeto Bem Diverso, que envolve seis territórios de cidadania de três biomas brasileiros. Exatamente. Quais são esses territórios e por que eles foram elencados? Bom, são seis territórios, fazendo parte de três biomas. São dois na Amazônia, que é nos estados do Acre e do Pará, no Marajó. Dois na Caatinga, na região de Sobral e no Médio São Francisco. E dois no Cerrado, que são as áreas do Médio Mearim, no Maranhão, e da região do Alto Rio Pardo, no norte de Minas. Bom, a escolha dessas áreas, elas advêm do fato de ali você ter presente uma alta biodiversidade dentro desses territórios. Você ter a presença de comunidades organizadas que fazem uso dessa biodiversidade. E você ter também a questão da atuação da Embrapa dentro desses territórios. Então, basicamente, esses foram os critérios para poder utilizar a escolha, para a escolha desses territórios. Os territórios da cidadania, hoje, eles não existem mais. Eles foram extintos, mas eles foram criados dentro desses pressupostos, onde existia a necessidade de desenvolvimento local dessas regiões. Então, por isso, da escolha desses locais. E o projeto Bem Diverso, ele funciona a partir de uma conjugação, de ações de pesquisa e desenvolvimento e transferência de tecnologia. Como é que funciona essa dobradinha no projeto? De fato, a gente não trabalha muito com esse conceito de transferência de tecnologia. A questão da transferência de tecnologia, ela é um conceito já um tanto quanto ultrapassado, no sentido de você buscar, de fato, você ter um agente que ele é ativo, que é aquele que detém o conhecimento e que vai transmitir esse conhecimento. Para quem? Para um agente passivo. Isso é uma impulsão. No mundo real, isso não existe. O conhecimento, ele está distribuído nas diferentes camadas da sociedade. Então, quando a gente pensa nessa questão, ao invés de trabalhar com a questão da transferência de tecnologia, nós trabalhamos com a questão da construção coletiva do conhecimento. Uma troca de saberes. Exatamente. Então, esse que é um fundamento dentro do projeto. Então, com isso, quando a gente pensa no desenvolvimento, na pesquisa e no desenvolvimento, então, esse é um trabalho coletivo, que ele é feito de maneira participativa, junto às comunidades, na busca da identificação dos problemas. A partir do momento que a gente identifica esses problemas, a gente vai buscar essas soluções dos problemas, ver o que já foi contemplado na busca das soluções por esses problemas, ver se é possível replicar essas ações dentro do local, se esse problema foi resolvido em outros locais, ver se é possível replicá-lo no local onde nós estamos atuando. Caso contrário, se não deu certo, por que não deu certo? Então, dentro desse processo, a gente trabalha toda a questão da construção mesmo de um projeto em si, buscando daí, então, os objetivos, quais os objetivos, isso é uma coisa muito importante para toda e qualquer atividade que a gente tem desenvolvida dentro do projeto. Uma das questões fundamentais é isso, onde a gente quer chegar com essa atividade. Quais são as metas que a gente tem? E, a partir disso, discutir o passo a passo para poder atingir essas metas. Então, nesse processo de construção. E levando em conta as premissas que a gente tem de trabalho. Uma, que é a questão de conservação da biodiversidade, pela promoção do seu uso sustentável. A outra questão é a busca da promoção de serviços ambientais dentro desses territórios. A questão da replicabilidade de ações, ou seja, qualquer atividade, elas são passíveis de serem replicadas em outras regiões ou mesmo em outros territórios. A busca por autonomia e independência das comunidades, ou seja, quando você tem uma atividade, nessa atividade ela vai trazer dependência ou independência para as comunidades. Então, a partir disso, a gente começa a construir esse projeto buscando o quê? Validar o conhecimento, o conhecimento que existe no local. Então, você valorar esse conhecimento, validar esse conhecimento e torná-lo disponível, esse conhecimento, para a população de modo geral. Validar cientificamente, você diz, o conhecimento. Exatamente, exatamente, porque grande parte desse conhecimento são conhecimentos que são acumulados de geração a geração e muitos deles têm fundamentos. Então, a gente precisa validar esses conhecimentos. Uma vez que esses conhecimentos estejam validados, então eles são passíveis, embora eles sejam replicados localmente, em nível das comunidades, mas para a ciência, essa questão da cobrança que a gente tem realmente de validar se esse conhecimento é válido ou não, é um dos objetivos que a gente tem, até mesmo para poder dar visibilidade para esse conhecimento que ele existe, um conhecimento empírico que ele existe e ele é pertinente em muitos dos casos. Então, assim, a gente precisa fazer isso e é com isso que a gente vem trabalhando. E sempre buscando, nesse conjunto de construção, de pesquisa e desenvolvimento, trabalhar com essas questões. O projeto Bem Diversa é um projeto grandioso, como eu já falei aqui, né? Após três anos de execução, como é que você avalia? Em que pé está esse projeto agora? De fato, nós temos, na verdade, o primeiro ano, basicamente, do projeto foi no processo de aceitação do projeto, assinatura do contrato e transferência de recursos. Então, isso foi praticamente um ano que gasto nesse processo. Então, de trabalhos efetivos mesmo, a gente tem dois anos, dois anos e pouco. O que a gente vê dentro desse processo de construção, nesse primeiro momento, teve também uma questão muito de a gente poder compreender essa dinâmica de funcionamento do projeto, porque isso não é, é nova também, né? Para nós, pesquisadores, dentro de um processo, ou mesmo para as comunidades locais, ou para os parceiros locais, né? É um processo, ele é diferenciado dentro desse sistema, né? Porque é um processo de construção coletiva. Embora você tenha o desenho do projeto, mas quando você coloca o projeto no chão, né? Para ele ser executado, ele vem com esse ideário, né? Com todo o mesmo. Exatamente. Essa troca, né? Exatamente. Então, para você colocar isso no chão para poder funcionar, então, tem um período de adaptação e até mesmo de entendimento, né? De funcionamento do mecanismo do projeto, né? Mas, uma vez assimilado esse entendimento de que a gente precisa construir esse conhecimento em conjunto para que esse conhecimento seja apropriado pelas comunidades, né? E, com isso, você tem a consecução dessas atividades, né? Então, o projeto, ele só vai dar certo a partir do momento que ele for apropriado pelas comunidades. Ou pelos parceiros locais, os técnicos locais que estão nos auxiliados dentro desse trabalho, né? Então, hoje, depois desse tempo de namoro e de entendimento, né? Eu vejo que o projeto, ele está se desenvolvendo a passos largos, né? Hoje, a gente já pode afirmar isso, né? A gente vê que as ações, elas estão... Na verdade, nós começamos a perder o controle sobre as atividades, né? Uma forma muito... Porque, no caso, é bom, né? Muito boa, porque, na verdade, o que está acontecendo é que as comunidades já estão replicando esse conhecimento por conta própria, né? Muito bom isso. Então, você vê... É fantástico dentro de um processo desse, né? Você pega, assim, em várias atividades, se a gente pegar, por exemplo, a questão de restauração, que a gente vem trabalhando com as comunidades, né? Quando a gente começou esse trabalho junto com eles, uma das coisas que eu tinha em mente foi assim, olha, daqui um ano, mais ou menos, eu gostaria de ver, né? De ser chamado, né? Por uma das comunidades para poder me apresentar o trabalho que eles estão fazendo por conta própria em relação à restauração. Isso já aconteceu? Coisa de seis meses depois, eu já fui chamado, né? Assim, fui convidado, né? Para visitar uma comunidade em que o... Essa comunidade, eles se cotizaram, né? Vendendo rapadura, vendendo gado, vendendo, né? Uma, duas, três cabeças de gado que eles tinham dentro da comunidade para adquirir uma área de nascente para poder fazer a preservação e a restauração dessas áreas. Eles estão fazendo isso. Ou seja, as ações, elas estão se multiplicando, né? Independentemente, né? Desses controles. E isso em outras áreas, né? Em questão de monitoramento, né? Das populações, das espécies que estão sendo utilizadas, né? Eles vêm fazendo esse processo também, né? De trabalho, né? Por conta própria, sem a necessidade mais de ter um acompanhamento técnico, anotando, né? Trazendo, né? Do jeito que a gente precisa, né? Os dados para que a gente consiga analisá-los, né? Então, dentro desse processo, a gente vê que essa perda de controle, ela foi muito interessante. Muito positiva, né? Exatamente. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Anderson Sevilha, sobre ações de boas práticas de manejo, junto a comunidades tradicionais do território de cidadania do Alto Rio Pardo, no norte de Minas Gerais. Anderson, agora entrando mais especificamente no território, que é o tema da nossa entrevista, que é o Alto do Rio Pardo. Qual é a extensão dele? Quantos municípios e, mais ou menos, quantas comunidades ele abrange? Bom, o território, ele é constituído basicamente de um milhão e meio de hectares, né? Mais ou menos 150 mil quilômetros quadrados, né? Uma área mais ou menos de 150 mil, desculpa, 15 mil quilômetros quadrados, né? Uma área equivalente a 100 quilômetros por 150 quilômetros, né? São 15 municípios, né? Dentro desse território, né? Mais ou menos quantas comunidades tem lá? Olha, hoje, comunidades tradicionais reconhecidas dentro do território, nós temos cinco comunidades, né? Vereda Funda, Água Boa 2, Raízes, Moreira e Sobrado, né? Essas comunidades, elas acabaram de receber o certificado de reconhecimento de comunidades tradicionais. Algumas delas, né? A gente já vem trabalhando com essas comunidades há algum tempo, ou seja, nós contribuímos também dentro desse processo de reconhecimento dessas comunidades. Agora, nós temos mapeadas já, identificadas, né? E ainda por mapear, né? Mas identificadas, nós já temos cerca de 200 comunidades dentro do Alto Rio Padre. São muitas, né? São muitas. E a gente ainda, mas não acabou ainda de fazer o... Nós estamos dando continuidade a esse processo de mapeamento dessas comunidades dentro do território, né? Uma das ações do projeto é a disseminação das boas práticas de manejo, né? Perfeito. Que boas práticas são essas e como é que vocês fazem esse trabalho de disseminação? Olha, essas boas práticas, elas constituem, né? Dentro da cadeia produtiva, né? Do extrativismo, né? Então, ela vai desde a questão da coleta desses frutos, né? Na natureza, até a questão da comercialização desses produtos, né? Então, você tem a coleta desses produtos, desses frutos, né? Então, como coletar, quando coletar, qual a melhor forma, onde coletar, né? Quais são as partes, né? Os procedimentos, né? Então, a gente vê que é a parte do manejo mesmo, né? Da produção, né? O quanto que deixar, né? De frutos para a fauna, né? Para poderem ser utilizados dentro desse processo. Vem a questão do transporte, vem a questão do beneficiamento, né? Desses produtos, né? Isso quer seja para a questão da produção de óleos ou fibras ou mesmo para a produção de polpas de frutas. A gente vem trabalhando com as cooperativas, né? Tem cooperativas, né? De comunitários, né? É, isso era uma pergunta que eu ia nos fazer. Quer dizer, tem parceiros locais lá na região para ajudar a Embrapa nesse... Sim, sem dúvida alguma, né? Esse trabalho, ele seria impossível de ser desenvolvido, né? Sem o estabelecimento de parcerias, né? Aí, no caso, nós temos, né? A parceria junto aí, Mater Local, né? A regional, né? Regional de Salinas, regional de Janaúba, né? Que compõe esse quadro. O ICMBio, né? Os sindicatos, né? De trabalhadores e trabalhadoras rurais da região. Principalmente os sindicatos de Rio Pardo, né? De Itaiobeiras também. A gente tem o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, né? Que já vem quase 30 anos, né? Trabalhando na região, né? Que são parceiros nossos dentro desse processo. Tem o ICMBio, né? Que é parceiro nosso na atuação dentro desse projeto, né? Um trabalho que a gente vem trabalhando hoje. A atividade que a gente vem desenvolvendo hoje dentro da RDS, né? Uma reserva de desenvolvimento sustentável nascentes geraizeiras, né? Foi um território reconquistado, né? Por essas comunidades que a gente, desde, por volta de 2001, 2002, né? Que a gente vem desenvolvendo atividades dentro dessa região. Que acabou, né? Por consolidar, né? Nesse trabalho junto com as comunidades. E essas comunidades pleitearam, né? Via greve de fome e sede, feito aqui na Esplanada dos Ministérios em 2014. Conseguiram, né? Consolidar, né? A criação dessa reserva. Essa reserva e hoje a gente vem trabalhando junto com o ICMBio, né? No desenvolvimento do plano de manejo dessa reserva, né? E, bom, a atividade agrícola, vamos dizer assim, maior dessa região é o cultivo de eucalipto, né? Mas o projeto Bem Diverso tem mostrado que o cultivo de frutos do Cerrado pode se assemelhar em termos de ganho financeiro. É isso, mais ou menos, o procede? É, sem dúvida alguma, né? Hoje, o eucalipto, né? Que nós estamos num período depois do corte da exportação de carvão mineral da China para o Brasil. Então, a atividade de carvoejamento do eucalipto aumentou significativamente. Então, o preço subiu bastante, né? Então, hoje, os preços praticados na região do Alto Rio Pado, eles estão em torno de 400 reais, né? O que daria um hectare de eucalipto produziria hoje em torno de 400 reais por hectare por ano. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, no uso do extrativismo, né? Se a gente considerar quatro produtos, né? Se a gente... Piqui, Cagaita, Mangaba e Araticum. Pensando nesses quatro produtos, na produção de óleo e na produção de polpa de fruta, por exemplo, a gente consegue uma renda por hectare de 600 reais por ano. Ou seja, quase a mesma coisa, né? É, quase a mesma coisa, porém, o preço é um pouco diferenciado, maior. Mas tem um componente, né? Que não é considerado dentro desse processo, que são as externalidades, né? Relacionadas à questão da produção de eucalipto, né? Quais são elas? Você tem a questão da desestruturação socioambiental da região, né? Você tem a questão do dissecamento das águas, né? Dos rios, dos córregos, assoreamento desses custos d'água. Você tem a questão da poluição do solo e dos custos d'água com agrotóxicos e por aí vai, né? E por outro lado, quando você olha o cerrado, você tem a questão da produção dos serviços ambientais, né? Que é uma das externalidades que você falou, né? Essa é uma externalidade positiva, né? Que a gente não está colocando. Por enquanto, nós estamos desenvolvendo os estudos para poder quantificar, valorar essa produção, quanto que vale, né? Quando você olha, então, quando você coloca no peso, mais ou menos na balança, hoje o cerrado é em pé e vale muito mais. Se a gente pegar, por exemplo, mais uma espécie, o rufão, né? Que é uma produção de óleo, hoje o litro de óleo de rufão está em torno de 200 reais. O rufão é uma planta medicinal do cerrado, né? Uma planta medicinal do cerrado, né? E um hectare você consegue produzir um litro de óleo de rufão. Ou seja, de 600 você já passaria para 800 reais, agregando mais uma única espécie dentro desse processo produtivo. Ou seja, os serviços ambientais não são considerados, mas valem muito, né? Valem muito, valem muito. E essa questão do eucalipto também, ano passado, teve um problema seríssimo de seca na região, né? Foi. Você acha que pode ter alguma ligação com a alta área de monocultura, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje na região a gente tem cerca, são 250 mil hectares de eucaliptos plantados. Isso que está em pé hoje na região, a gente tem isso mapeado, né? Dentro desse processo, se a gente considerar essas questões, por exemplo, de precipitação na região, hoje é em torno de 850, 950 milímetros, né? O eucaliptos, ele evapotranspira, né? O que que é isso, né? O que que é isso? O tanto que, de evaporação, se você pensar na precipitação, né? Quando chove na região, né? Você tem uma quantidade de água, né? Que ela evapora e uma quantidade de água que as plantas transpiram, né? Então, se a gente pensar única e exclusivamente nesses dois fatores, né? Simplificando, né? Essa equação do balanço hídrico, o eucalipto, ele evapotranspira, né? Por hectares cerca de 1.000 a 1.200 milímetros na região. Então, o cerrado, por outro lado, né? Evapotranspiração do cerrado está em torno de 600 a 800 milímetros. Se chove na região entre 850, 950 milímetros, de modo geral, em média, né? Então, o cerrado, o balanço hídrico do cerrado, ele é positivo. Então, o cerrado, ele consegue produzir, né? Ou seja, liberar a água para o sistema durante o ano, em torno de 1 milhão de litros de água por hectare. Enquanto o eucalipto, ele consome cerca de 3 milhões de litros de água por hectare, pensando só nesses fatores. Só nesse aspecto, né? Isso, depois de 30, 40 anos, é o processo de secamento que a gente vê numa região que era considerada, né? Uma região com muita água, né? Se você pega os nomes das comunidades, você pega os nomes dos municípios, grande parte deles estão relacionados às águas. Município de Rio Pardo, né? O Rio Seco, o ano passado, ficou 25 dias sem água no município. Pois é, escutou. Tayubeiras, que é outro município da região, ficou também um mês, o ano retrasado, ficou um mês sem água no município, né? Que são abastecidos pelo Rio Pardo. Você pega, por exemplo, outros, Vargem Grande do Rio Pardo, olha o nome, Vargem Grande, né? Então, todos são nomes que estão associados à água. As comunidades, Brejo, Água Boa, Riacho Fundo, Águas Claras. Então, são comunidades que têm os seus nomes sempre associados à água e hoje essas comunidades estão sem água. Muitas delas, você tem comunidades que têm 17 anos que estão sendo abastecidas por caminhão-pipa. Você estava falando das boas práticas, né? Que são disseminadas através de oficinas e tal, que vão da coleta à comercialização, ou seja, pegam o processo inteiro, né? Vocês valorizam que essas espécies sejam vendidas nos comércios locais ou estimulam que sejam, que transpassem, vão para regionais ou nacionais? Como é que é? É, eu acho que o grande ponto nessa questão é a valorização do mercado local. Eu acho que quando você valoriza o mercado local, quando você fortalece o mercado local, automaticamente existe um fortalecimento do mercado regional. Fortalecendo o mercado regional, você fortalece o nacional e por aí vai. Então, assim, a priorização que a gente tem, ela é fundamentalmente baseada na questão do mercado local. Lógico que a gente não nega a possibilidade de colocar esses produtos, como já vem sendo colocados, inclusive no mercado internacional, alguns produtos, dentro dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo na região. Mas o foco é o mercado local. Por quê? Por exemplo, se a gente pega a questão da produção de café especial, que a gente vem trabalhando hoje com a questão de produção de café especial, que é uma agregação de valor fantástica. Fantástica. Esse é um dos produtos que faz parte? Sim. Por exemplo, hoje a saca de café do grão e coco está sendo vendida em R$ 380,00 a R$ 400,00, esse café agroecológico de produção dessas comunidades. Com esse processo de agregação de valor, com o processo de boas práticas na questão do colheita e pós-colheita, de produzir esse café não só de uma maneira agroecológica, mas também na produção de um café especial, a gente consegue chegar com um valor de R$ 1.300,00, por exemplo, a saca. Esse é o objetivo nosso para o próximo ano, para este ano, na verdade. E para o próximo ano a gente quer chegar a R$ 3.000,00, R$ 3.200,00 com esses processos. E tem mercado para isso? Tem, tem mercado. Mas o principal não é o Anderson tomar esse café especial aqui em Brasília. O especial seriam as comunidades locais terem acesso a esse café especial. As polpas de frutas que são produzidas, hoje quando você compara essas polpas de frutas, que são produzidas, por exemplo, pela Copab, que é uma cooperativa de produtores lá de água boa, que foi uma das comunidades reconhecidas como comunidade tradicional, que tem essa cooperativa hoje. Outra que tem nome de água, né? Outra que tem nome de água, veja bem. Lá ainda tem uma água, porque a água vem dessa reserva, as nascentes geraizeiras que a gente estava falando. E aí quando você pensa na produção dessas polpas, essa polpa hoje ela é produzida 100% fruto natural, sem adição de conservantes. Que também tem um mercado enorme. Enorme. E quando você compara com essas polpas de frutas que você compra no supermercado aqui, por exemplo, você vai ver, tem um percentual de água, de 20% a 30% de água nas polpas, tem conservantes. Ou seja, a gente tem um produto com uma qualidade fantástica. Diferenciável. Exatamente. Agora, quem que tem que consumir esses produtos? Eu acho que primeiramente é o mercado local. São as pessoas locais, elas que têm que ser fortalecidas. Esse mercado local tem que ser fortalecido. Esse, sem dúvida, é um dos desafios do projeto para o futuro. Para fechar a nossa entrevista, que outro desafio e perspectiva você espera para o futuro? Bom, eu creio que, basicamente, eu acho que eles são os desafios que nós temos. Um deles básico é agregar valor aos produtos da biodiversidade. Eu acho que isso é fundamental dentro desse processo. Porque a partir do momento que você agrega valor, que você reconhece, que a população em geral, ela passa a reconhecer a importância e valorar esses produtos. Ela própria faz. Exatamente. E para nós também, da sociedade, de modo geral. Porque aí a gente passa a valorizar a nossa própria biodiversidade. A gente passa a valorar a questão da conservação dessa biodiversidade, sabendo que grande parte dessa biodiversidade hoje, ela está preservada e conservada nas mãos desses agricultores e agricultoras que estão lá no local. Porque eles estão produzindo, por exemplo, na região do Alto Rio Pardo, em áreas que eles conseguiram manter. Porque as outras áreas, elas foram totalmente convertidas dentro desse processo. Eu acho que esse é um processo. Outro é a questão da gente... São os gargalos tecnológicos que existem na questão da produção, da conversão dos produtos in natura em produtos industrializados. Então, a gente vem com um trabalho bastante intenso. Isso aí vem com a colaboração. São várias embrapas trabalhando dentro desse processo. Trabalhando dentro dessa questão de construção do conhecimento, junto a essas comunidades, para a produção de polpas de qualidade. Então, identificar esses gargalos onde que elas estão. Produção de produtos cosméticos, produção de óleos. Então, com isso você... A identificação dos produtos. Exatamente. Eu acho que tem uma outra questão fundamental dentro desse processo que a gente vem trabalhando, e ela é básica, de modo geral, que é a questão do uso, da gente dar vez e voz, não só aos jovens, mas às mulheres também. Então, a gente vem com um trabalho de integração. Então, todas essas atividades que elas são feitas dentro do projeto, elas incluem, tem a inclusão dos jovens. Por que isso? Porque é um processo fundamental dentro dessa história. Porque eles vão ser os sucessores dentro desse processo. Eles serão os sucessores. Então, para eles serem os sucessores e para eles poderem comunicar... A gente tem um apoio, por exemplo, aos jovens comunicadores populares dentro do território, dos vários territórios. Que são os multiplicadores. Que são os multiplicadores. E para eles multiplicarem, para eles divulgarem o que está acontecendo, eles precisam ter conhecimento disso. Então, a partir do momento que você agrega esses jovens dentro desses processos de formação de pessoas, de capacitação, de desenvolvimento de capacidades, na verdade, você está formando pessoas que vão dar continuidade, que vão multiplicar isso. Muito obrigada pela sua participação, Anderson. Foi muito bacana. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e contar um pouco dessa história. Porque a gente fica apaixonado pelo trabalho, mas sem se esquecer do nosso papel. De se posicionar dentro, de saber qual é o seu papel dentro dessa história. Sem dúvida. Mas o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho em quando estava Butu Bolsonaro. También estão aqui,ags. käyttas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.